Salve família, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Eu fiz um desenho aqui de um crânio, tá? Numa cabeça aqui E hoje eu vou estar explicando pra vocês O segredo do degradê Pra qualquer degradê aí Quando você for fazendo seu cliente Beleza? Então vamos lá Primeiro, você tem que saber o que é recessão, tá? Então aqui, aqui nesse crânio Aqui na lateral Na lateral assim, ó Na cabeça A gente tem três recessões E as recessões é daqui, ó Tá vendo? Começando daqui, né? Aqui é lateral Lateral aqui Aí tem nuca, né? Coroa e topo Essa parte aqui de cima Mas não é isso que eu quero falar pra vocês Então primeiro, vamos lá Pra você saber Como controlar a graduação O disfarce Se o cliente pedir Ah, eu quero um disfarce mais baixo Aí você marca um dedo Acima da orelha Né? Chega no próximo A recessão Baixa Deixa eu explicar lá O que é recessão baixa Alto, média Aqui nessa quina Aqui nessa quina aqui, ó Nessa quina aqui, nessa ponta Tá? É recessão baixa No meio dela Aqui no meio É recessão média E aqui, bem nessa entrada aqui, ó Nessa entrada É recessão alta, tá? Aí aqui embaixo Se eu começar o disfarce Marcando Aqui, ó Vamos dizer Eu vou fazer um low fade A partir da zero Então aqui É A recessão baixa Então eu faço a marcação da zero aqui, ó Um dedo Abaixo Da recessão Baixa Pegando aqui, ó Tá vendo? Isso aqui tudo vai ser zero, tá gente? Raspando na zero, ó Tudo zero Tá? Vou colocar aqui zero Zero, tá? Passou a zero aqui Raspou o cabelo todo Você vai puxar aqui Com Com a 1 Com a lâmina Com a lâmina mesmo Sem o pente Um dedo, ó Também, ó Tá vendo? Um dedo Pra ter espaço De você tirar a marcação da zero Tem muita gente que não consegue É Tirar a marcação da zero Demora muito Porque O cara fez a marcação da zero aqui, né? Aqui, ó Próxima recessão Baixa Aí ele faz Com a zero Alta, né? Vamos dizer que ele puxou aqui, ó Bem pertinho Bem pertinho da marcação da zero Ele vai ter pouco espaço Pra disfarçar Aí o que é que acontece? Acaba ficando Aquela marcação, né? A marcação não sai Acaba ficando a marcação Então pra você Disfarçar mais rápido Tá? E sair bem Bem mais perfeito O seu disfarce Você faz a marcação De um dedo, né? Você vem com a zero alta Colocou zero alta Você vem até aqui, ó Na recessão baixa, né? Aqui, ó Aqui foi zero baixa Com a zero alta Olha, eu vou colocar aqui a zero Zero Alta Zero baixa e zero alta Até aqui, ó Até na recessão Baixa Beleza? Aí vai ficar uma marcação Bem leve aqui, ó Próximo Entre a zero Zero baixa E zero Alta Aí você vai vir com o intermediário Aqui, novamente Você vai vir em cima Dessa linha Uma linha que vai ficar Tirando, tá? Com a zero intermediária Zero Intermediário e zero baixa Muitas das vezes vai pegar aqui E você já vai eliminar aqui A marcação da zero Depois que você fez Zero baixa, zero alta Aí você vem Até na recessão média A um pouco acima Bem aqui, ó Bem aqui Nessa parte aqui da lateral Tá? Deixa eu marcar aqui pra vocês Vocês vêm aqui, ó Com um pente Um e meio especial Um e meio especial Limpando tudo Pode ser Você vem com ele alto, né? Com ele alto, tá, gente? Pente Pente um e meio Deixa eu colocar aqui A um e meio Um E Meio Você chega até aqui, ó Tá vendo? Alto Não dá pra colocar aqui Alto Pronto Pronto Você vem com a um e meio Até aqui, ó Próxima recessão alto Alta, né? Nessa quina Fazendo movimento em cima Você não vem até aqui As arestas Porque aqui Nas arestas Você vai colocar Pente dois Baixo Vou colocar aqui A pente Não, vou colocar dois Baixo Dois Baixo Tá? Vem aqui nas arestas Nessa parte aqui Das arestas Em cima Ou você Você pergunta o cliente Se ele vai colocar aqui em cima Na parte do topo, né? Aqui é topo Em cima Você vai perguntar Pro cliente Se ele vai querer Passar a máquina Ou se ele vai querer Na tesoura, né? É Na tesoura Aí vamos dizer Que ele vai querer Ah, eu quero três em cima Quatro em cima Aí você vai E passa quatro em cima E aqui na lateral Vai pegar dois Tá? Dois aqui É Um e meio Baixo e alto E você já vai estar feito O degradê Então Se você for começar De cima pra baixo Você vai Vamos dizer O cliente pediu pra passar Uma três em cima Você faz a três em cima Passar Nas arestas Aqui Na recessão alta Aqui você vai passar O pente dois Baixo E depois você vem, né? Com É A um e meio Alto e baixo Pra ter mais segurança E depois você vem com a zero Alta E depois pra finalizar A intermediária Tá bem aqui Não deu pra mim Colocar aqui Tá, gente? Deixa o like aí Tá? Faça isso aqui, ó Que eu tenho certeza Que você vai estar fazendo Qualquer degradê Em qualquer cabelo Beleza? Essa regra aqui É pra qualquer cabelo Tá, gente? Qualquer cabelo Você consegue fazer o degradê Beleza? Claro Tem cabelo liso Que se você passar A dois aqui Aí tira muito Aí vai ter que já Aumentar um pouco Colocar três Né? Três alta Três Mas isso aí É caso pra outro vídeo Tá? Então deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui!